A aposentadoria é um momento com muitos desafios. Tendemos a ter diversas representações dela ao longo da carreira. Ganhos, perdas, dúvidas. Para muitos, pode ser motivo de alegria, de ter mais tempo para família e amigos. Para outros, um momento de angústia por deixar para trás uma vida inteira de dedicação a uma atividade. Para falar sobre o tema, o Saúde em Pauta entrevista o professor doutor em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, Yuri Novaes Luna. Ele é professor adjunto do Departamento de Psicologia da UFSC, com atuação no curso de graduação e no programa de pós-graduação em Psicologia. Ele também é autor e organizador do livro Intervenções de Carreira ao Longo da Vida, Perspectivas e Desafios, publicado em 2020. Professor, muito obrigado pela participação no nosso programa. Dando início às perguntas, eu tenho a impressão que o tema preparação para aposentadoria seja uma preocupação quando chega perto do momento de se desligar do trabalho. Por que hoje esse assunto é tão importante? Olá, Carlos. Gostaria inicialmente de agradecer a Coordenadoria de Saúde do TRT pelo convite. Para mim sempre é uma grande satisfação estar discutindo, falando, trocando ideias a respeito do tema aposentadoria, carreira, trabalho, temas que envolvem aí uma dimensão tão importante da vida das pessoas. Você me perguntou por que esse tema, no momento, ele vem, digamos, ganhando uma relevância bastante grande. Diria que dois motivos, sobretudo, podem justificar esse fato. Primeiro, o aumento da perspectiva de vida da população em geral. No passado, as pessoas se aposentavam e, após a aposentadoria, a perspectiva de vida era bastante mais limitada. Nos dias atuais, a longevidade da população, a pirâmide demográfica, ela se modificou muito. Então, as pessoas após a aposentadoria ainda possuem, muitas vezes, algumas décadas de vida que precisa ser organizada e precisa ser vivida com saúde, com satisfação, de maneira plena, com bem-estar. Então, essa é uma questão fundamental. E a outra questão também é que, junto com esse fato, o tempo, a idade, por exemplo, a nossa reforma agora da Previdência também alterou a idade mínima para se aposentar, as pessoas vão ficando mais tempo no trabalho. Então, isso também, a relação das pessoas com o trabalho é um desafio. A gestão da diversidade etária nas organizações, o convívio de gerações. Convívio de gerações dentro do ambiente de trabalho também é um desafio. Então, a gente tem esses fatores que geram, no momento atual, um interesse, uma relevância ainda maior para o tema de aposentadoria, carreira, trabalho e assim por diante. E quais seriam os aspectos que devem ser levados em conta quando se pensa na aposentadoria? Como se preparar para esse momento? Eu costumo dizer que a aposentadoria, o processo de aposentadoria, tem que ser sob medida para cada um. Porque cada um tem uma situação específica de trabalho, de família, de saúde, financeira, cada pessoa ter a sua própria condição de vida. Num planejamento para aposentadoria, precisamos levar em conta questões vinculadas à questão financeira, à dimensão financeira, à dimensão de saúde física e mental, não só saúde física, mas também saúde mental, saúde psicológica, à dimensão familiar e social, à dimensão do próprio trabalho e profissional, como é que está a minha relação com o trabalho, de que maneira eu me identifico ou não, estou satisfeito ou não com o meu trabalho atual. E a dimensão intelectual, do ponto de vista de meus interesses intelectuais de desenvolvimento, de aprendizagem. Falo isso por quê? Porque o fato de se aposentar em um determinado momento de um emprego ou de uma tarefa, de um trabalho específico, não significa que você não vá continuar aprendendo, continuar se desenvolvendo intelectualmente, aprendendo novas habilidades, aprendendo novas possibilidades profissionais ou de lazer ou artísticas, enfim, várias possibilidades. Então, são todas essas dimensões que devem ser levadas em conta no momento de se tomar uma decisão ou se planejar para o processo de aposentadoria. O que se perde e o que se ganha ao se decidir pela aposentadoria? Como você observa a experiência de aposentadoria com servidores públicos, especificamente? O trabalho, de maneira geral, é um elemento, uma dimensão central na vida das pessoas. Se as pessoas forem analisar de maneira geral, quando nós montamos uma agenda, nós primeiro priorizamos quase sempre as nossas atividades e a nossa jornada de trabalho. No tempo restante, a gente inclui todo o resto da nossa vida. Por exemplo, as nossas atividades de lazer, nosso convívio com a família, a nossa atividade de cuidado com a nossa saúde, tudo isso entra no espaço fora do trabalho. Então, primeiro a gente organiza o nosso trabalho e depois as outras dimensões da vida vão sendo organizadas em torno disso. Então, quando você altera a dimensão trabalho na vida de uma pessoa, você acaba tendo impacto sobre todas essas outras dimensões, já que o trabalho determina em grande parte toda a nossa rotina. Então, por exemplo, quando você fala quais são as perdas, o que você perde ao se aposentar? Bom, se você tem um trabalho que você desenvolve com muita satisfação, um trabalho que você desenvolve como um fator de realização, de prazer, como um fator de saúde, se você tem boas relações no seu trabalho cotidiano, bons amigos, pessoas com as quais você gosta de conviver, tudo isso é, digamos, muito importante dentro da lógica da produção da subjetividade de cada um de nós. Quando eu me aposento, todos esses fatores mudam a configuração deles. Eu não vou ter mais aquela rotina de trabalho, não vou ocupar mais aquele cargo, não vou mais desempenhar aquelas funções específicas, não vou ter mais aquele contato com aquelas pessoas, dentro de uma hierarquia organizacional, para quem desenvolve ou coordena equipe, supervisiona, chefia, gerencia grupos. E aí a resposta seria, se tudo isso me traz prazer, me traz gratificação, eu diria, pode ser encarado como perdas, que precisam ser ressignificadas. A palavra-chave aí é ressignificação, porque se tudo isso lhe traz muito prazer, se tudo isso lhe traz satisfação, no momento em que você muda a sua rotina, que você deixa de exercer essas funções, deixa de ocupar esses cargos, você precisa ressignificar a sua vida. Então essas perdas são inevitáveis quando você se afasta de um trabalho como o nosso, por exemplo, como servidores públicos, a gente ocupa funções, a gente tem determinados cargos, a gente tem uma carreira, e tudo isso traz para cada um de nós uma satisfação, um orgulho pela nossa história de trabalho. E no momento em que a gente então se afasta deste espaço de trabalho, muita gente fala, eu tenho saudade, eu sinto falta dos meus colegas, da minha rotina, de acordar todo dia, de me arrumar para ir trabalhar, de encontrar aquelas pessoas e assim por diante. Em termos de ganhos, aí vai depender também de cada estrutura, o quanto que o trabalho ocupa o espaço da vida de cada um. Tem pessoas, por exemplo, que durante o período de trabalho ela é muito centrada, a vida dela toda é centrada no trabalho e ela não tem atividades fora do trabalho, poucas atividades de lazer, poucas atividades de hobby, não pratica, digamos assim, algum esporte ou desenvolve alguma atividade artística, ou faz um trabalho voluntário, toca um instrumento musical, enfim, tem outros interesses além do trabalho, relações familiares, amigos fora do trabalho, então pessoas que a vida toda dela é centrada, a vida é centrada no trabalho, tendem a ter um impacto maior, porque de repente aquele espaço todo se esvazia, se perde, ele precisa reconquistar, refazer tudo isso. Por outro lado, existem pessoas que têm esse espaço de trabalho e vida mais equilibrado, mesmo durante seu percurso de trabalho, já mantém, continua mantendo relações fora do trabalho, atividade de hobby, atividade de lazer, atividades esportivas, trabalhos voluntários, relações com pessoas fora do trabalho, tem amigos e amigas fora do trabalho e assim por diante. Então, quando a pessoa se aposenta, ela ganha mais tempo, tempo, que é um ganho, para poder desenvolver e usufruir dessas relações, aprender novas coisas, desenvolver novas atividades, tempo para você, um tempo flexível para você aprender, e, enfim, e usufruir a vida de maneira plena em outras dimensões. Então, isso depende muito da estrutura de vida de cada um de nós, mas as perdas maiores realmente são das perdas vinculadas às nossas satisfações, os elementos de satisfação que a gente tem com o trabalho que precisam ser ressignificados. Agora, uma pergunta sobre transformações no ambiente de trabalho. Durante muito tempo, as relações de trabalho aconteceram de forma contínua no ambiente presencial. Na última década, em especial, houve um incremento nas mudanças tecnológicas e na legislação da carreira do servidor público. Considerando esses aspectos, como os avanços tecnológicos, as reestruturações administrativas e o teletrabalho têm impactado a carreira e a decisão pela aposentadoria? Ótima pergunta, Carlos. Esse é um tema muito interessante. Nós, por exemplo, agora estamos tendo uma relação mediada pela tecnologia. Agora, na época da pandemia, por exemplo, grande parte do nosso trabalho passou a ser realizado fora do espaço tradicional de trabalho. Então, há toda uma mudança em relação a isso. O teletrabalho é uma oportunidade interessante para que as pessoas possam, e a questão da tecnologia como um todo, possam resolver e organizar suas agendas e sua rotina de trabalho de maneira bastante diferente do que fazíamos no passado. O teletrabalho permite que nós trabalhemos em casa em alguns momentos, assim como permite que muitas rotinas de trabalho sejam efetivadas de maneira mais ágil, mais produtiva, a partir da tecnologia. Algumas pessoas, sobretudo as novas gerações, que já chamamos de nativos digitais, pessoas que nasceram a partir da década de 90, os anos 2000, já nasceram e foram socializados, as novas gerações, com a tecnologia que temos aí disponível. Então, eles já se socializaram e seus processos de subjetivação, já criaram sua subjetividade, digamos assim, reunida, formatada pelas novas tecnologias. Então, nesse sentido, eles lidam com as tecnologias de uma maneira muito natural. As gerações anteriores, que são os colonizadores digitais, são as pessoas que estavam presentes no momento da mudança da tecnologia, a gente já percebe aí alguns nuances. Então, para as pessoas que estão mais abertas, são mais flexíveis às novas tecnologias, essas mudanças, elas acabam tendo aí uma característica bastante positiva, porque se torna uma ferramenta útil, interessante, e que em algum momento inclusive aumenta a nossa produtividade e também a nossa possibilidade de trabalhar de forma remota, à distância, em lugares impensados em tempos passados. Por outro lado, pessoas que são mais rígidas, menos flexíveis, que têm mais dificuldade ou não têm interesse em aprender ou desenvolver habilidades com as novas tecnologias, esse ambiente de trabalho atravessado pelas novas tecnologias se torna um pouco ansiogênico, se torna um pouco ameaçador e desagradável. Então, por exemplo, nesse caso, para as pessoas mais velhas que se sentem num ambiente tecnológico um pouco desconfortáveis, a aposentadoria e esse desligamento acabam tendo esse aspecto talvez de positividade. De maneira geral, para quem tem um perfil mais aberto às novas tecnologias e entende tudo isso de maneira menos ansiogênica, de maneira mais tranquila, as novas tecnologias abriram um espaço muito interessante de aprendizado e desenvolvimento. Para quem é mais resistente, para quem tem mais um pouco de dificuldade ou não sente prazer realmente em utilizar esse tipo de ferramenta, você conseguir se afastar do mundo do trabalho que hoje está atravessado por elas pode ser uma situação de alívio, de tranquilidade, ou seja, para quem se sente ameaçado pelas novas tecnologias até por não saber lidar muito bem com elas. Então, a sugestão que a gente sempre dá é que mesmo que você não tenha tanta, digamos assim, prazer em trabalhar com novas ferramentas digitais, mas que você tenha esse esforço para dominá-las pelo menos os seus princípios básicos, para que você não fique tão susceptível ao controle externo dessas tecnologias. Entendi, professor. Agora, retomando o aspecto já abordado pelo senhor anteriormente, em relação à expectativa de vida, com o aumento dessa expectativa e com as diversas reformas estendendo o prazo e a idade para a aposentadoria, como equacionar envelhecimento e vida laboral? Então, a primeira questão fundamental que eu acho que a gente tem que pensar é a seguinte em relação a isso. Quando nós vamos nos aposentar, nós nos planejamos com antecedência para a saída do trabalho, quer dizer, eu vou diminuir meu trabalho, vou sair do trabalho e assim por diante. Quando eu me preparo para continuar trabalhando já depois de uma certa idade, eu preciso ressignificar esse processo. Do ponto de vista da gestão, a gente tem duas questões importantes. A gente tem a dimensão organizacional e a gente tem a dimensão individual. Na dimensão organizacional, existem projetos e planos de gestão que se chamam a gestão da diversidade etária nas organizações, que é basicamente traçar planos e políticas de gestão de pessoas que considerem essa convivência de diferentes gerações dentro de um mesmo ambiente de trabalho com as suas vantagens, sobretudo, em termos de aprendizagem. O que uma geração pode ensinar para a outra e como elas podem conviver de forma harmônica, saudável e produtiva. Então, cabe à gestão traçar planos para o convívio de gerações diferentes dentro do mesmo ambiente organizacional. Isto é uma novidade, isto é uma novidade em termos de, digamos, de demografia geral e, sobretudo, em termos de estrutura organizacional. Isto é uma coisa. Do ponto de vista individual, a pessoa que vai envelhecer trabalhando por mais tempo, quer dizer, vai envelhecer dentro do trabalho ainda por mais anos, ela precisa, de alguma maneira, começar a reestruturar o equilíbrio da vida dela entre trabalho e vida, procurando buscar paulatinamente desenvolver focos, núcleos de interesse fora do trabalho e, aos poucos, ir fazendo essa transição, aproveitar esse período mais longo para que a aposentadoria não aconteça de maneira abrupta, de maneira muito, digamos assim, é quase um susto. A pessoa vem trabalhando 40 horas por semana, 44 horas por semana, com aquela rotina bastante comum, já frequente durante anos, décadas, aí, de repente, não tem mais nada daquilo, de uma hora para outra muda tudo e ela, então, tem que se adaptar de maneira muito rápida a uma situação de vida completamente diferente, que inclui família, filhos, pais, questões financeiras também, porque há aí uma mudança, muitas vezes, na questão da renda e aí o planejamento financeiro na aposentadoria é um aspecto fundamental, questões vinculadas à convivência com a família, enfim, é muito difícil fazer uma mudança tão significativa na vida de uma maneira tão abrupta. Então, esse processo de envelhecimento ao longo do trabalho permite também que a gente tenha mais tempo para ir aos poucos fazendo essa transição, usando esse espaço para fazer essa transição. Nesse caso específico, nós precisamos da parceria da organização que a gente trabalha, como eu falei antes, a pessoa não faz isso sozinha, ela precisa de uma ajuda, de um auxílio, de um projeto que favoreça esse tipo de transição paulatina. Mas a ideia principal é que ela não fique o tempo todo apenas focada com toda a sua energia na sua rotina de trabalho, que ela comece aos poucos, se ela não tem, começa aos poucos a desenvolver outros interesses, outras ideias, outros projetos, outros focos de atividade fora do trabalho. E essa transição era uma transição muito importante. As pessoas podem começar a fazer esses cálculos, fazer esses planos dentro das suas áreas específicas de interesse. Então, isso é bastante importante, de maneira geral. Então, diante disso tudo, podemos dizer que cuidar da carreira é também cuidar do processo de aposentadoria? O processo de aposentadoria é uma mudança a mais na nossa carreira. Se a gente for pensar em termos de carreira, desde que somos jovens, a gente veio passando por uma série de mudanças. De maneira geral, a aposentadoria é mais uma mudança na trajetória de vida das pessoas. Tem muita gente que fala que a aposentadoria é um fim, o fim de um ciclo. Eu prefiro entender a aposentadoria não como um fim, mas como um recomeço. A gente está recomeçando, a gente já recomeçou muitas vezes na nossa vida. A gente já teve que mudar algumas vezes nossas rotinas de trabalho. A aposentadoria, dentro de um ciclo de carreira, ela é mais uma mudança dentro do ciclo de carreira das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Que a aposentadoria, sobretudo nos tempos atuais, ela abre uma possibilidade para que as pessoas comecem a desenvolver novos planos, novos sonhos, comecem a desenvolver novos projetos pessoais, financeiros, familiares, de trabalho, muitas vezes, tem pessoas que se aposentam e querem continuar trabalhando em outra área, já são muito experientes, têm muito conhecimento, ou trabalhar como consultores, ou empreendedores, ou não, ou enfim, conviver com a família, com os netos, não tem receita, como eu disse antes, mas o fundamental é que a pessoa possa pensar na aposentadoria como um recomeço, um momento em que você tem uma grande vantagem em relação ao passado. porque no passado, quando você tinha 18, 20 anos, você tinha uma história de vida muito curta ainda, então o autoconhecimento dos nossos valores, interesses, ainda era muito limitado, mas a partir do momento que você vai vivendo, você vai conhecendo melhor a você mesmo, o que lhe interessa, o que é importante para você, o que você quer da sua vida, que futuro você pretende viver e construir, e tudo isso vai lhe dando uma condição maior de projetar o futuro. Então, o principal nesse processo é entender a aposentadoria como um recomeço. Eu costumo dizer assim, a gente se aposenta de um emprego, de uma função, no serviço público, por exemplo, a gente não se aposenta da vida ou do trabalho, a gente se aposenta de um cargo, a gente se aposenta de um emprego, de um cargo, de uma função, mas a gente não se aposenta, a vida continua aí, então a vida continua acontecendo e nós estamos, digamos assim, de alguma maneira, sendo responsáveis por esse processo. Então, é um recomeço, é uma mudança, é um momento muito interessante de revisão da vida, revisão da vida, da minha relação com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com os meus pais. Ou seja, professor, é possível se aposentar do trabalho sem se aposentar da vida? Não só possível, é isso que se espera. Então, a gente tem uma ideia sempre muito voltada assim, que o trabalho é um fardo que a gente faz durante a vida e depois a gente se retira aos aposentos depois que já trabalhou. Essa ideia não é uma boa ideia e nem é uma metáfora muito interessante. A ideia de se retirar aos aposentos, se retirar da vida, como você falou, não é isso. A gente não se aposenta como você falou, a gente não se aposenta da vida. Então, a aposentadoria é um momento que proporciona para as pessoas uma possibilidade muito interessante de revisão, de crescimento, de cuidar de si próprio, de olhar mais para si mesmo e cuidar mais de si próprio. eu posso decidir ser o dono desse planejamento, controlar esse planejamento e planejar a minha vida ou posso decidir deixar que os outros o façam. Se eu não planejar, certamente os outros o farão. E esses outros, pode ser meu marido, minha esposa, meu filho, minha mãe, meus amigos do trabalho, pode ser a mídia dizendo como eu tenho que me aposentar e como eu tenho que viver a minha vida, pode ser as redes sociais, não importa, mas alguém vai me dizer como viver. e é uma decisão que eu preciso tomar. Ou seja, se eu vou deixar o meu projeto de vida na mão dos outros, da mídia, da minha família, dos meus filhos, dos meus pais, deixar que os outros decidam o que eu vou fazer da minha vida ou vou tomar essa, digamos assim, essa tarefa nas mãos. Então eu sempre falo, planejamento sempre haverá. Aí a decisão é sua. Ou bem você vai tomar esse planejamento, as rédeas desse planejamento e decidir o que você quer para a sua vida ou você vai deixar esse planejamento solto. E aí certamente solto não vai ficar, porque outras pessoas vão incluir você no plano delas e aí você vai passar a viver a vida que os outros querem que você viva, no lugar de viver a vida como você gostaria de viver. Então isso é muito importante também, esse planejamento feito a partir de uma auto-reflexão, de auto-conhecimento a respeito do que eu quero para mim em relação ao futuro. Perfeito, professor. E para encerrarmos, quais conselhos o senhor daria para quem está nos assistindo agora e está pensando na aposentadoria? Primeiro conselho, não se preocupe absolutamente em buscar um modelo de aposentadoria perfeito, um modelo perfeito de aposentadoria. Não existe. A aposentadoria tem que ser sob medida. A aposentadoria tem que ser boa para cada um de nós do seu jeito, com o seu estilo, dentro do seu projeto. Não existe. Uma aposentadoria não é algo que cabe em todo mundo. Nem o momento de se aposentar. O momento de se aposentar, tem gente que se aposenta aos 65, ok, tem gente que se aposenta aos 70. Eu tenho colegas meus que foram trabalhando no serviço público até os 70 anos, até os 75, e se pudesse ficar até os 80, ficariam. E tudo bem, porque eles se sentiam tão prazerosos, trabalharam algo tão positivo que pra eles tudo certo. Então a primeira questão básica é não existe receita, não existe tempo certo, não existe momento certo de se aposentar. Cada pessoa tem que pensar, refletir, analisar a sua vida. Para algumas pessoas, Carlos, a aposentadoria, inclusive, é fator de saúde mental. O trabalho é... Desculpa, o trabalho é fator de saúde mental. Às vezes, a maior referência de bem-estar e de segurança para algumas pessoas é o trabalho. E se você retira o trabalho da vida delas, você coloca elas em risco. Então o que eu quero dizer é o seguinte, cada pessoa precisa avaliar a sua vida e não há uma aposentadoria perfeita para todos. Cada um tem um modelo único. Primeira coisa. Segunda questão importante, é necessário pensar que apesar da questão financeira, a questão da saúde física, a questão da alimentação, etc., tudo isso é muito importante. Um dos fatores fundamentais são as relações sociais. Então essas relações sociais são também um fator de proteção à saúde mental, de proteção ao bem-estar em termos de longevidade. O que eu quero dizer com isso? É bom avaliar suas redes de amizade, sua rede de família, quem você confia, quem você consegue de alguma maneira contar nos momentos da sua vida, que você enfrenta na sua vida, quem são, de fato, seus amigos e procurar construir redes de relação e de apoio que sejam bastante sólidas e bastante prazerosas. Porque, assim, na aposentadoria um dos grandes riscos é a solidão, é a solidão, é o isolamento social, é você ser afastado da vida pública, da vida social. Então, não é por aí. é muito importante cultivar amizades, seja com familiares ou com outras pessoas, manter uma rede social ativa, isso é fundamental. E, por último, comentar sobre a questão financeira. A questão financeira também, essa dimensão financeira é muito importante. Cada um de nós tem um plano específico de aposentadoria, o Serviço Público Federal tem um, e não é um só, dependendo da época que você entrou no serviço público, você pode estar submetido a uma lei ou outra e tal. Então, é muito importante você conversar com o setor de RH, de gestão, da empresa onde você trabalha, no caso, no serviço público ou privado, enfim, de maneira geral, conversar com o setor de gestão que lida com a aposentadoria e ver qual é a sua situação. Quando você pode se aposentar, como vai ficar a tua remuneração após a aposentadoria e fazer um planejamento, porque aí você também precisa avaliar em termos de poupança, em termos de dinheiro, como fica, como você vai se organizar financeiramente, porque isso também é um risco, você se aposentar e por uma questão financeira você passar algum tipo de necessidade ou você não conseguir cumprir os compromissos que você assumiu anteriormente em razão de algum tipo de perda salarial. Então, o planejamento financeiro é fundamental na aposentadoria, como você vai lidar com o seu dinheiro, é bom você fazer planos em relação a isso. O planejamento social, a questão das amizades, da rede social, da sua família, quando você se aposenta, toda a sua família lida com a sua aposentadoria. A aposentadoria é sua, só que quando você se aposenta ela vai ter impacto nos seus filhos, na sua esposa, no seu marido, nos seus pais, em todo o seu núcleo familiar, porque a sua rotina vai mudar e com isso vai mudar a rotina de toda a sua família. Então, conversar com a família, procurar desenvolver essas relações sociais, olhar para tudo isso com muito cuidado é fundamental. o que eu sugiro sempre é isso. Não se preocupe em buscar uma aposentadoria perfeita, porque cada um vai ter a sua, não tem o modelo ideal, mas cuide das suas questões financeiras que fazem com que você tenha segurança durante o período de aposentadoria, cuide das suas relações sociais que vão te dar também, vão tirar, diminuir o risco da solidão, diminuir o risco de você ficar muito isolado, que isso é um risco para a saúde mental das pessoas, então procurar sempre olhar essas questões. e se você achar que você ainda não está preparado para se aposentar, não se aposente. Se aposente no momento em que você se perceber preparado para se aposentar. Não é porque o seu colega se aposentou com tal idade que você também tem que fazer da mesma maneira. Cada um de nós tem o seu próprio estilo de vida. Para algumas pessoas uma aposentadoria no momento da vida pode ser extremamente uma decisão muito bem tomada. Para outros, talvez ainda não seja o momento. Então, em relação à decisão para a aposentadoria, é bom cada um avaliar, conversar com a família, conversar com as pessoas próximas, trocar ideia com amigos, fazer uma autoavaliação e procurar tomar essa decisão de maneira muito tranquila, serena e consciente. Porque o principal é aquilo que eu falei antes, se você não se planejar, os outros vão planejar para você. E a decisão pela aposentadoria é um planejamento também, é uma decisão que você tem que tomar. e essa decisão é sua e você não pode deixar que ninguém tome essa decisão por você. Você tem que se aposentar quando você puder, do ponto de vista legal, mas também quando você se sentir preparado para enfrentar, para construir esse novo momento do seu ciclo de vida e de carreira. Então, é bastante importante a gente olhar com bastante cuidado e carinho para nós mesmos, nos respeitarmos e conseguirmos fazer esse planejamento de uma maneira segura, porque é muito bom se aposentar com saúde, é muito bom se aposentar com alguma segurança financeira, embora cada um com a sua situação, com boas relações sociais. Então, a gente vai construindo isso. Isso não cai de mão beijada, isso é uma construção, é algo que a gente tem que, de alguma maneira, se esforçar para construir esse futuro mais promissor para cada um de nós. Professor, agradeço a sua participação no programa. Hoje, conversamos com o professor doutor Yuri Novais Luna sobre aposentadoria no serviço público. Nos vemos no próximo Saúde em Pauta. Obrigado, Carlos, me despeço de todos vocês também, foi um prazer poder contribuir aqui com um tema tão importante que é o tema de trabalho e aposentadoria. Desejo tudo de bom para vocês e boas decisões. tchau, tchau. Tchau, tchau.